Música Bom, nós estamos aqui na Primeira Igreja Batista de Bacabal, aqui no centro da cidade. Nós vamos conversar com o Raifran, que é um dos responsáveis aqui do Bazar, que está acontecendo hoje, aqui neste sábado. E, Raifran, como é que está a programação de vocês? Hoje, o dia de todo dia vai ter esse Bazar, né? Qual o objetivo do Bazar? O nosso objetivo é nós conseguirmos arrecadar mais recursos, né? Para nós estarmos trabalhando com o nosso projeto de juventude, né? Que é Juventude Relevante, o nome. E nós queremos, assim, nós temos boas expectativas agora pela manhã, pela tarde e também pela noite. Porque a nossa programação, ela se estenderá durante todo esse sábado, né? Como nós já compartilhamos, será um super sábado, né? Com várias programações. No caso, nós agora pela manhã, nós estaremos trazendo o nosso Super Bazar, né? Com esse objetivo. E, logo à noite, também, nós daremos continuidade, né? Nós estaremos passando um filme, né? Com super cinema, aqui também, na igreja, na PIB do Centro. E, ao final, também, com a venda de lanches no local e tudo mais. É uma programação que, sim, nós prometemos tudo do bom e do melhor, né? Como nós dizemos, né? Nosso super sábado aqui vai ser tudo super. Ok. Então, você pode participar dessa programação de super sábado aqui da Primeira Igreja Batista de Bacabal, no centro da cidade da Rua Padre Moana. Além do Bazar, várias, a exposição de filme e também as falas das pessoas que estão organizando esse evento. Você pode participar, vindo aqui ainda hoje, na Igreja Batista, todo dia, e ajudar no trabalho de evangelização da Igreja Batista.